Este vídeo é para você que está com Onyx Plus com falha P0 299, isso mesmo, Onyx Plus com falha P0 299 Fique até o final do vídeo que você vai saber um dos detalhes, um dos prováveis problemas que causam esta falha P0 299 Que está deixando muito mecânico careca A falha P0 299 pode ser gerada por diversas coisas Um dos motivos, por incrível que pareça, é lâmpadas de farol de LED Principalmente se o seu Onyx Plus está com uma lâmpada de marca bem ruim Aquela bem tabajável Então cuidado você que tem um Onyx Plus turbinado E de repente, porventura que mambo sua lâmpada de LED Você levou até um reparador ou você mesmo tem o hábito de trocar Que não é pecado algum Cuidado, certifique de que marca você está usando Coloque uma de primeira linha Preferencialmente consulte no seu manual Que eu acredito que lá deve estar escrito que tipo de lâmpada de LED Que você deve usar no seu Onyx Plus Principalmente na família Turbo Já que ele pode gerar a falha P0 299 E detalhe, não vai te dar avarias na injeção Em um dos casos até pode gerar Dependendo da marca da lâmpada Segunda coisa que gera a falha P0 299 Todo mundo já sabe Aquela válvulazinha de pressão do Turbo Que tem, digamos assim, sumido do mercado Não é nada barato E você ainda não acha para comprar A terceira coisa é aquela outra Que vai lá em cima da tampa de válvula Que tem três saídas, né? Eu diria que é uma entrada e duas saídas de vácuo ali no caso Que também gera a falha P0 299 Até porque é ela que diz a hora certa De liberar o vácuo Que é gerado pela bomba de vácuo E manda lá para o haste-gauge, né? E aí faz a turbina funcionar Terceira coisa seria o quê? A própria turbina Eu não digo ela em si Ela inteira Mas a borboletazinha Como se fosse de um carburador Ou TBI E dependendo do caso Eu não vou dizer que é a quarta Porque está ali do lado A própria regulagem da haste-gauge Ela tem uma regulagem E por que isso? Você vai entender Com o passar do tempo É óbvio A bomba de vácuo Ela gera um desgaste E com certeza O vácuo dela Vai diminuindo Então Ela perde esse vácuo E o que vai acontecer? Ela não vai conseguir Manter a turbina Funcionando por mais tempo Ou seja A haste-gauge Ela não vai funcionar No tempo correto Por exemplo Você aí que pega De repente Seu Onix Plus Pega a rodovia E está há muito tempo Esticando uma certa marcha Aí pode gerar Essa falha P0.299 E você vai perceber Que dentro da cidade Ela já não vai gerar Essa falha P0.299 Ela vai gerar mais Em rodovias Porque você está por mais tempo Acelerando E segurando a turbina Em funcionamento Por um período maior Então cuidado Com a bomba de vácuo Sim Claro Você aí Que usa lubrificante Incorreto Não vou dizer Que você sabe Que é incorreto Mas você acha Que aquele que te indicaram Serve Não caia nesse achismo Detalho importante Acedel Dexos Pega o manual Pegue o hábito de ler Não coloque lubrificante Incorreto Para depois Não dizerem para você Que é o motor Que não presta Quando na verdade É o mau uso É a manutenção incorreta É quem passa Da quilometragem É quem coloca O óleo do achismo E aí Sempre vão dizer Que o motor 3 cilindros Não presta Eu repito Para vocês mil vezes Eu sempre vou defender Desde que Esteja em boas mãos Então se de repente O seu mecânico É do outro lado da tela No caso você Usuário Proprietário de Onyx Plus Tem dúvida Se seu mecânico Conhece Bate um papo com ele Eu falo que mecânico E cliente Cliente e mecânico Meu Tem que ter um relacionamento Muito forte Calma Quando eu digo Em relação a confiança Você tem que ter uma ideia Até onde vai O nível de conhecimento Do seu mecânico Certo? Você não pode sair acreditando Chegando nele E aí Você mexe com esse carro? É Mexo Não, mas que coisa Eu dou uma pesquisada Sim Se ele for humilde o suficiente Ele nunca mexeu É claro Que ele vai consultar manuais É claro Que ele vai usar o que? O seu próprio manual Ele não precisa ter o dele Ele vai usar o seu Com base no seu Ele vai ver Que lubrificante Que usa O que deve ser feito A cada quilometragem Até porque Existem revisões mais pesadas Aquelas mais Digamos que torna mais Corretiva do que preventiva Quando você passa Da quilometragem Então Onyx Plus Com falha P0299 Pode ser um monte de coisa Mas se atente A esses índices Que eu te falei Lâmpada As duas válvulas A própria borboletinha Da Wast E até a regulagem dela Nunes Como descobrir isso? Complicado Então o primeiro passo É o que? O histórico O histórico do carro Te ajuda muitas das vezes A solucionar problemas Que parece ser Um monstro Mas nem sempre Às vezes é uma coisa pequena Como nós já pegamos Onyx Plus Com problema de lâmpada Pô, e como você descobriu isso? Histórico Conversando com o cliente Pô, Nunes Mas aí eu peguei Um Onyx Plus Numa agência Aí é problema Se você pegou Um Onyx Plus Numa agência Eu recomendo Antes de fechar o negócio Já negocia Com o vendedor Fala pra ele Meu Dá um desconto aí Ou algo do parecido Ou ele leva Pro próprio mecânico dele Nem precisa ser Pra mecânica Nunes Que é o canal Da informação Ó Troca a correia dentada Troca o óleo Troca a correia No caso ali da bomba de óleo Pega a notinha Guarda E aí você sabe O que você tem Nas suas mãos Não sai acreditando Que o carro Ah, que era revisado Só num lugar bom Que era só na GM O antigo dono Tá bom Então cadê o manual? Se ele te der o manual E lá constar Que as revisões Do antigo dono Todas eram feitas Na GM Beleza Perfeito Fez um bom negócio Caso contrário Não pague pra ver Porque se passar os 3 meses Começar a te trazer problema Aí você vai arrumar Um prejuízo E o Nunes não quer Que você caia Nesta cilada Seja ele Onix Plus Seja ele Ford Ka Seja ele Firefly Seja ele Peugeot 3 cilindros Seja qual for Vai comprar um carro Sempre procure Saber o histórico Vai vir Às vezes Aquela placa bonita Veículos revisados Será que foi mesmo? Porque assim Nunes Tudo que faz Tira foto Manda pro cliente Então espero Que de repente Esse carro Que você está comprando Hoje Te mostrem No caso O vendedor Realmente De fato Que ele tem Um histórico Positivo Que não vai Te trazer Problemas No futuro Principalmente Quando passar Os 3 meses De garantia Se este vídeo Foi bom pra você Te ajudou Desce dedo no like Se inscreve Ative as notificações Para toda vez Que eu postar Um vídeo novo O Youtube Notificar você E se precisar Da ajuda Da Mecânica Nunes O Whatsapp É 982001929 E não se esqueça A sua audiência É quem Financia Este canal E não se esqueça